Quantos jogos já foram impressionantemente populares e hoje em dia são praticamente desconhecidos das pessoas, então a gente esquece. Eu não conheço muito dos jogos que primos meus jogaram, que pessoas mais velhas que eu jogaram, então eu acho legal a gente ter essa concepção. Felipe, só uma pergunta aqui que o Leonardo fez, qual o nome do jogo que você tinha comentado? O Genopets, G-E-N-O-P-E-T-S, aí o código da cripto é G-E-N-E, G-E-N-E, G-E-N-E. Vou, acho que o Leonardo vai experimentar, eu vou testar e depois eu te falo se eu gostei ou não. Tá bom. Ah não, esse não tem jogo ainda, o outro se chama Teton Arena. Ah, Teton Arena. É, Teton Arena. É fácil que é de celular, então já dá para baixar, mas é mais tranquilo ainda de jogar. Uma coisa legal da gente comentar, então, acho que até fora as NFTs, que outros investimentos as pessoas podem fazer nesse mercado de metaverso. Então, fora as NFTs, você tem o próprio token daquelas plataformas de jogos, enfim, você tem o Mana, por exemplo, você tem o Sand do Sandbox, que também é um projeto que as pessoas colocam muita expectativa de futuro, você tem o AXS do X-Infinity. O que você faz com esses tokens? Por que eles podem ter valor no futuro? E qual o racional por trás desse valor? Eu sei que, por exemplo, a gente tem Treasuries, então alguns desses tokens coletam taxas, outros serão utilizados como moeda dentro dos ecossistemas ali do jogo. Como é que funciona o valor de cada um deles? E é uma forma que me tiga o risco de você investir no metaverso? Então, comparado a NFTs, na sua opinião? Cara, boa pergunta, né? Eu acho que cada jogo tem a sua particularidade, o seu token tem um propósito. Eu acho que a questão do metaverso vai até um pouco mais além, porque tem os protocolos ligados ao metaverso, né? Se a gente parar para pensar no metaverso como um todo, o metaverso do Zuckerberg é um metaverso centralizado que ele vai querer fazer. Existem os metaversos descentralizados, né? Então, assim, os metaversos descentralizados já existem vários. E aí eu acho que esse, sim, vale a pena ficar de olho. Agora, o quanto isso vai impactar, eu confesso que eu não consigo nem confabular isso, talvez. Seria como perguntar como seria a internet daqui 20 anos, lá em 1990, sabe? Eu confesso que a minha criatividade não vai tão longe assim. É, porque eu vejo esses tokens das plataformas, de maneira geral, e na minha cabeça é muito mais investir em um ecossistema do que investir em algo que está dentro daquele ecossistema. Então, mesmo que aquilo mude lá dentro, mesmo que a NFT, pô, uma determinada NFT, um determinado avatar perde valor dentro do jogo. Pô, mas pelo menos eu estou investindo no token como um todo que vai ter algum valor lá dentro. Então, para mim, me dá um senso de mitigar o risco. E mais ainda, eu acho, é a própria Ethereum, que é a blockchain por trás de tudo isso, que você tem que utilizar a Ethereum para pagar a taxa de muitos desses jogos, para pagar as compras de avatares e de terras de muitos desses jogos. Então, eu acho interessante essa mensuração de risco, porque você tem NFT como o mais arriscado de todos e que, hoje em dia, eu acho que, de longe, é o que está dando mais retorno. Você tem os tokens em segundo lugar dos jogos, que dão menos retorno, mas também dão um retorno muito alto. Exemplo de Sandbox, por exemplo. A gente tem esse token, inclusive eu estava olhando hoje, valendo mais na somatória do que as ações da própria Nintendo. O que é isso, né? O rendo vale 52 bi de doll, e a somatória dos tokens, pelo menos na seleção que o CoinMarketCap seleciona de ações de tokens de metaverso, tem uma capitalização de mercado próxima a 55 milhões de dólares. É surreal, né? É muito dinheiro. Cara, quando eu vejo uma Shiba, uma Dogecoin, que são memecoins com 30 bi, 40 bi de capitalização, eu já me pergunto, o que está fazendo com que isso vale, tudo isso? Será que as pessoas realmente estão com dinheiro sobrando, estão colocando em qualquer coisa? O que vai acontecer se existir uma correção no mercado tradicional? Eu me pergunto a mesma coisa, e eu vejo uma correlação grande até com o mercado tradicional. Você tem as meme stocks, você tem crypto stocks, na verdade, crypto memes, meme, a Dogecoin, pô, a gente fala há muito tempo que não tem fundamento, todo mundo fala que não tem fundamento, e até gente que fala pra mim que não tem fundamento fala, eu compro. Porque ele acha que vai valorizar, porque as pessoas acreditam que, de uma certa forma, aquilo tem algum valor, ou seja, pô, é colecionável, as pessoas gostam, as pessoas, vou surfar o hype, então, dessa moeda. Enfim, a gente vê muita gente fazendo isso, é um caráter puramente especulativo, mas, no longo prazo, o exemplo da Dash, são moedas que têm pouca perspectiva de futuro. Então, se você pensar no investimento que não é especulativo, pô, vou esperar 10 anos pra ver se aquela moeda vira a chave, se aquilo vira alguma coisa, você não vai apostar numa meme stock, porque, muito provavelmente, seja por qualquer razão, seja aumento de taxa de juros americana, seja qualquer razão, isso pode cair por terra de uma forma muito fácil. Cara, se fosse pra mim comprar 5 criptos pra segurar 10 anos sem mexer na minha carteira, eu compraria, sem dúvidas, Bitcoin, compraria Ethereum, compraria Polkadot, compraria Link e compraria, talvez, uma Solana. Tipo, são 5 criptos que eu compraria, que pra mim são grandes projetos, e que são aqueles projetos realmente pra longo prazo, com coisas que estão mudando, de fato, a economia, que estão melhorando todo o ecossistema. Não só especulação, né? Óbvio, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Mas, assim, é muito mais do que o dinheiro, né? O propósito por detrás da cripto.